Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um corte aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do canal do Lacombe, a qual já quero deixar os créditos e pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder tá dando essa força pra gente, se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sino das notificações, vamos ver o que tem de notícia pra hoje, tá muito quente essa semana, Bolsonaro se encontrando com o embaixador, os caras arquitetando todo um projeto pra prender o ex-presidente, enquanto o Barbudinho destrói o país e cai a sua popularidade, o risco de queda dele aumenta a cada dia que se passa, vai fazer uma injeta de mais de 200 milhões pra tentar uma popularidade artificial, porque se essa popularidade chega a pelo menos 30 ali, os próprios amigos vão derrubar ele, né, isso acontece em qualquer lugar do planeta Terra, que um que venceu perde uma popularidade a esse nível é porque a cagada tá sendo muito grande. Tentaram de tudo, cansaram de acusar Jair Bolsonaro de estar envolvido na morte da Marielle Franco. O Lula fez isso várias vezes. A gente vai ver um vídeo de 2019. E aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsável pela morte da Marielle, responsável pelo impeachment da Dilma, responsável por mentirem a meu respeito. E eu acho que vocês podem ficar certos que nós estaremos juntos nessa luta. E olha a foto do Lula. Quem mandou matar Marielle? O que a turma do petista ficava repetindo sem parar, sempre acusando Bolsonaro. Agora a gente vai ver um discurso do Guilherme Boulos no plenário da Câmara dos Deputados. Quem mandou matar Marielle Franco? Se nós pegarmos o que a investigação avançou, nós temos três acusados principais. Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro. O segundo acusado, Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa. E que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. O terceiro nome envolvido, Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, que tinha a mãe e a esposa como funcionárias no gabinete de Flávio Bolsonaro. Depois ele foi executado na Bahia, numa operação que envolveu policiais civis do Rio e que a irmã dele qualificou como queima de arquivo. Quando tem rabo de porco, focinho de porco, nariz de porco, as suspeitas são inequívocas. A Rede Globo também trabalhou incansavelmente por essa narrativa. A velha imprensa toda. Folha de São Paulo. Entenda o que se sabe sobre Bolsonaro e o caso Marielle e veja perguntas sem resposta. Revista Veja. Vídeo exclusivo. Acusado de matar Marielle conta como Bolsonaro o ajudou. É o país. Nome de Bolsonaro aparece em investigação do caso Marielle, que pode ir para o STF. Brasil 247. Bolsonaro mandou matar Marielle? Tentaram de tudo. Acusações infundadas, sem provas, levianas, inventadas. O crime do Bolsonaro era ser vizinho de um matador. Olha, morar na Barra da Tijuca, no Rio, e não ter um vizinho traficante, bicheiro, miliciano, político corrupto, influenciador mentiroso que imita a foca. Isso é muito difícil. Eu morei num condomínio de casas, na Barra, por 17 anos. Num condomínio em frente ao meu, ficava a casa do Eduardo Cunha. Em outro, também em frente ao meu, morava Jorge Pisciani, que sempre foi ligado a Sérgio Cabral. O Pisciani foi presidente da Assembleia Legislativa do Rio e foi investigado em 2018 por ter recebido, entre 2011 e 2014, quando ficou sem mandato, uma mesada de R$ 400 mil do Sérgio Cabral. A justiça ficou no encalço dos dois por um tempo. Matéria do Jornal do Brasil. MP entra com ação civil contra Sérgio Cabral e Jorge Pisciani. Metrópolis. Justiça bloqueia 4 milhões de Sérgio Cabral e 3 milhões de Jorge Pisciani. E onde o Pisciani entra no caso Marielle? Ele foi o grande articulador, há 10 anos, para que Domingos Brasão ocupasse uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. Já conselheiro do TCE, o Domingos chegou a ser preso, antes do assassinato, num desdobramento da Lava Jato. Foi afastado do tribunal, mas no país da impunidade se livrou e a Lava Jato foi destruída. Já em 2019, o nome do Domingos Brasão apareceu nas investigações sobre o assassinato da vereadora. Então, Domingos e Chiquinho Brasão, ligados ao Pisciani, ligados ao Sérgio Cabral, a Pesão, ligados a Eduardo Paes, a Dilma, a Lula. Olha a propaganda na campanha de 2010. Todos com Lula. O Rio é Dilma, Cabral, Lindbergh e Pisciani. Em 2014, tentando a reeleição para presidente, Dilma teve o apoio de Domingos Brasão. E o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, Chiquinho Brasão, agora acusado de ter mandado matar a Marielle, foi secretário de ação comunitária do Paes. Saiu do cargo faz pouco tempo. E o prefeito do Rio lançou o filho do Domingos Brasão, o Caio Brasão, como candidato a vereador este ano. Mas quem melhor representa Jacarepaguá é a família Brasão. Então, salve de palco a essas feras aqui. E é o seguinte, aí como a tradição não pode parar, calma que eu já vou prometer, mulher, deixa de ser reclamada. Mas é o seguinte, agora, eu não quero nem saber, quem botou essa pilha fui eu. E aí eu falei, vamos botar um moleque novo na história. Mas tá aqui o nosso secretário de conservação, Marco Aurélio. Olha cá, é cara de 71 dele, ó. Olha lá, não tem cara de 71, gente? Obrigado, um beijo de oferecer pra vocês. Caio Brasão! Bom dia, bom dia. Vou te falar, prefeito, diversas pessoas perguntaram, você é filho do Brasão? Eu falei, sou, é maneira de dizer, estarei presente. Eu serei o braço do prefeito aqui. Eu sou o prefeito júnior aqui. Eu sou o prefeito júnior. Eu quero te agradecer o carinho que você está tendo por mim, não só por mim, mas pela família toda que você já teve. E meus dois filhos. Esse caminho é um tiro, é um tiro. Pode ter certeza que a gente está empenhado aí na sua campanha e com certeza na minha. E vamos seguir firme. Cadê as palmas do Caio aí, gente? Pior é que a Aniele Franco, irmã da Marielle, seria candidata à vice-prefeita do Eduardo Paes. Esse aí que tinha Chiquinho Brasão como secretário, que lança candidatura a vereador do Caio Brasão, filho do Domingos. Houve resistências no PT, nada a ver com o assassinato da Marielle, e a chapa não foi à frente. E o vice-presidente do partido, Washington Quaquá, aquele que agrediu fisicamente um colega no plenário da Câmara dos Deputados. Agora, em janeiro, ele falou bem do Domingos Brasão, no chat do Metrópolis. Vice-presidente do PT defende Brasão. Não creio que matou Marielle. Quaquá também é do Rio. O Rio de Janeiro, o Estado e a cidade, talvez seja a maior tristeza do Brasil. Olha aí a turma. Pesão, Dilma, Eduardo Paes, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, Eduardo Paes, Lula. E ainda teve Leonel Brizola, Marcelo Alencar, Antônio Garotinho, Wilson Witzel. Eu sou carioca e juro, tenho o coração despedaçado por isso tudo. Ontem de manhã, a velha imprensa ainda tentou envolver Jair Bolsonaro no assassinato da Marielle. Uma última tentativa desesperada. Inventaram que o general Braga Neto tinha indicado o rival do Barbosa para comandar a Polícia Civil do Rio durante a intervenção federal na segurança pública do Estado em 2018. O presidente era Michel Temer. O Braga Neto era o chefe do comando militar do leste, de todas as forças do Exército, no Rio, em Minas e no Espírito Santo. Era inevitável que ele fosse o interventor. E ele indicou o general Richard Fernandes para assumir a Secretaria de Segurança Pública do Rio. E foi o general Richard que indicou o delegado Rivaldo Barbosa para comandar a Polícia Civil, a partir de uma lista apresentada pela cúpula da polícia. O Rivaldo fez longa carreira na área de segurança pública, sempre ligado a governos do MDB. Tinha confiança até da família da Marielle. O general Richard deu uma entrevista dizendo que pode ter sido ludibriado quando nomeou o rival. Pode ser? Só como informação, o general Richard foi cotado para assumir o comando do Exército, indicado pelo Lula. Essa é matéria da CNN de novembro de 2022. Enquanto Jair Bolsonaro foi presidente, ninguém quis federalizar as investigações sobre o assassinato da vereadora. Diziam que ele tentaria atrapalhar, já que para o PT, certamente, Bolsonaro era o mandante do crime. Olha aí a postagem do Alexandre Padilha, hoje ministro do Lula, de 2020. Parabéns ao STJ que decidiu por não federalizar a investigação do assassinato da Marielle e do Anderson. Fingiram que o Rio de Janeiro não é um antro de criminosos, contraventores, traficantes, milicianos, políticos ligados a práticas criminosas diversas, não só a corrupção. Usaram politicamente a morte da Marielle Franco de forma desumana, baixa, vil, para atacar Bolsonaro. É uma gente da pior espécie. Espero, sinceramente, que agora a Marielle possa descansar em paz. É isso aí, pessoal. Vamos olhar mais esse cortezinho aqui, falando das manifestações que não existiu, que eles fizeram, uma grande convocação durante muitos dias. Só que, por incrível que pareça, não compareceu quase ninguém. Vocês viram as manifestações do PT no sábado? Não viram. Ninguém viu. Foi um fiasco. Meia dúzia de gatos pingados compareceu. A maioria era gente ligada a partidos políticos, diretórios estudantis, sindicatos, MTST, MST, coisas assim. Em Lisboa foram dezenas de pessoas. Duas dezenas e seis unidades. Sim, apenas 26 pessoas. Em São Paulo, no Largo de São Francisco, o PT não juntou nem mil pessoas. A culpa, sabe, foi da chuva. O racismo climático atrapalhou. No Recife, mais um grupelho que fez rodas de conversa e apresentações culturais e pediu o fim do Estado de Israel e da violência policial no Brasil. Em Salvador, tinha muito espaço vazio no Pelourinho e nas mentes e nos corações dos poucos participantes. Em São Luís, em Fortaleza, em Belo Horizonte, quase ninguém. No Rio, o evento foi cancelado. Mesmo assim, está na matéria da Agência Brasil Estatal. Movimentos sociais, estudantes, sindicalistas e ativistas ocuparam as ruas de várias cidades do país neste sábado 23 para realizar ata em defesa da democracia, do direito à memória e justiça contra o golpismo. Matéria bem isenta, equilibrada e apegada à realidade. A democracia não precisa de povo, né? A democracia, para essa turminha diminuta, chama-se ditadura do proletariado, comunismo. Direito à memória só para os terroristas que cometeram uma série de crimes durante o regime militar. Esses que viraram heróis, que foram indenizados, eles ou suas famílias. As vítimas desses criminosos, mortas a tiros, em atentados a bombas, sequestradas, elas foram esquecidas. Essa matéria da Agência Brasil do Lula tem uma única foto, a de um comício do João Goulart em 1964. Depois, texto e mais texto e mais texto e mais texto. Tudo sempre mal disfarçado, porque os falsos democratas não conseguem ocupar as ruas de forma espontânea, orgânica, natural, com gente que realmente pensa no Brasil. É assim a democracia relativa, a democracia sem povo do PT. Bom, pessoal, é isso aí, né? Esse é o povo que não aparece, o povo que ninguém consegue ver. O povo das maquininhas, né? Onde que esse povo tá? Onde que esse povo fica? Escondido, com medo, com vergonha, arrependidos? Cadê esse povo? É a pergunta que fica. Porque não dá para entender o pensamento deles, né? Será que eles não entendem que, se eles não forem para as ruas, esse povo do L, o risco do Barbudinho cair é grande? É grande, se eles não demonstrarem força ao Barbudinho, o risco dele cair só aumenta, né? Porque o mundo estará vendo, o Brasil inteiro está vendo que eles não estão mais com o Barbudinho, que eles não estão nem aí e possivelmente estão até torcendo contra o Barbudinho, né? Porque quem foi para a rua ali, realmente são pessoas que podem ter sido obrigadas, de alguma maneira, tem algum cargo, alguma coisa, né, pessoal? Alguma coisa trabalha em algum lugar ali que, olha, hoje vai ser ponto facultativo só para vocês irem lá no evento para a Dona Cracia, né? E aí não foi ninguém, igual naquele dia lá, onde os funcionários públicos tiveram ponto facultativo, foram obrigados a ir no evento do Barbudinho, e mesmo assim não compareceu ninguém, né? O que? Ponto facultativo? Vamos aproveitar para a gente ir para um clube, para a gente tirar um dia de folga, vou querer ver esse Barbudinho mentiroso, nada, né? Ninguém quis ver o Barbudinho mentiroso enganar o povo mais uma vez, né? Como ele disse que não iria enganar e está enganando mais uma vez o povo. Esse sigilo aí foi falado, mas foi falado, mas foi falado. Agora vem ele colocando sigilo em mais de não sei quantos mil assuntos. E aí, Barbudinho, você não é o cara, o dono da verdade, o cara que só fala a verdade e agora está aí mordendo a língua, né? Espiu para cima, está caindo na testa, está colocando sigilo em tanta coisa, mas, assim, a gente esperava isso, a gente sabia que isso ia acontecer. O ruim é não ver nenhum esquerdão leopata criticando agora. Uai, como assim você colocou sigilo? Você criticou o Bolsonaro o ano inteiro falando de sigilo? E agora você me coloca sigilo? Não tem ninguém comentando, tem ninguém criticando, tem ninguém perguntando. Eles estão intocados com vergonha do que fizeram, do que fez ao Brasil. Miriam Leitão diz que Bolsonaro descumpriu ordem porque ir na embaixada de outro país é sair do país. A paz, é sério que ela acredita nisso? Não, porque se ela acredita nisso, ela precisa de um tratamento muito sério, né? Muito sério, mental. Porque para sair primeiro, para sair do país, é algumas horinhas de viagem, né? É algumas horinhas de viagem. Geralmente você vai ter, porque dependendo do lugar que você for, você vai ter que pegar um avião, ou dois, ou três, e realmente precisa de passaporte. Tem que avisar ela que ele precisa de passaporte, a não ser que vá clandestinamente, né? Porque não faz sentido. Eu saí do país estando no país. Sério? É sério isso? Esquerdopata sendo esquerdopata, né, gente? Não tem. Não tem como. Eles são todos iguais. A gente, às vezes, tenta diferenciar algum do outro. Mas são todos iguais. Espera aí. Se ele foi na embaixada, que é no Brasil, por ele ter ido na embaixada, ele saiu do país. Mas é no Brasil. Qual que é esse país aí, que não é no Brasil, mas é dentro do Brasil? Qual é? Alguém sabe aí o nome desse país que tem dentro do Brasil? Eu nunca vi, nunca ouvi falar. É um país que existe dentro do Brasil. Querendo saber onde é. Vai que lá, é pertinho daqui, é governado por um governo de direita, inteligente, que não quer arrebentar o nosso país. O que é isso? O que é isso?